Oi pessoal, a paz de Deus aí a todos, tô colocando aqui já as tintas, né, que a gente vai fazer essa belezura, deixa eu ver, deixa eu ver esse branquinho, meu branquinho tá legal, que às vezes ele fica meio duro, né gente, ó, deixa o pessoal chegar aí, já vai compartilhando, tá pessoal, vamos aqui pra mais uma aulinha abençoada, e hoje gente, eu fiz um risco, deixa eu acender ele aqui, pra vocês verem, tá, deixa eu pegar aqui o pincel, eu vou acender com o pincel mesmo, só pra vocês verem, essa ramagemzinha, um risco bem simples, ó, vou acender aqui com o pincel, ó, tá vendo, dá pra ver aí, né, ó, É uma ramagem, tá gente, vocês vão ver como fica bonito esse tipo de pintura Olha aí Cadê o pessoal? O pessoal dessa hora não não tá na live, mas vamos lá, tá gente? Gente, ir reforçando aí, tá, é o meu apelo, né, como vocês sabem, eu preciso ir, hoje é 19, já é 19, né, o mês já voou, tá, deixa eu colocar aqui as cores que a gente vai utilizar, o mês já voou, e eu pretendo ir agora o mês 5 pra Brasília, tá, eu preciso operar o quanto antes novamente, né, passar por tudo aquilo novamente, Então, gente, eu peço mais uma vez, a quem se sentir, gente, quem acompanha o meu trabalho, né, que sabe que é um trabalho, né, aqui na página, no meu canal, vou colocar aqui, ó, quem se sentir, tá, quem Deus tocar no coração, pode ser 10 centavos, 5 centavos, você que passar aí pelo vídeo, gente, ó, tá, tá aqui o meu pix, Você pode doar 1 real, não é obrigatório, tá, gente, não, pelo amor de Deus, não é obrigado, é só quem aí se sentir, Deus tocar no coração, mas eu peço encarecidamente, tá, tô fazendo aula, vou deixar bastante risco aí na página, vou tá fazendo mais aulas, vou tá na luta, tá, correndo atrás também, tá bom? Aí pra conseguir, pra que eu consiga ir pra Brasília novamente, eu sou de Alagoas, né, e eu vou pra Brasília, a última vez eu fiquei 8 meses lá, então não é fácil, e agora eu vou novamente ficar uma boa temporada lá, até me operar, olha lá, gente, é, vamos lá, eu vou pegar aqui, E primeiro eu vou fazer um esfumado, em volta dessa ramagem, ela fica muito bonito, gente, pra tudo, ó, peguei aqui o salmão, tá, peguei salmão, e eu já venho aqui em volta, ó, esse tecido é fininho, então eu não uso clareador, nem diluente, nem diluente, nem nada, eu já venho aqui, volta, destacando, fazendo um fundo, essa, essa parte aqui, gente, é o fundo da pintura, tá, deixa eu baixar mais um pouquinho aqui a câmera, pra que vocês vejam bem, compartilha aí nos grupos, tá, gente, de pintura, Gente, um real, às vezes, né, pra gente não é nada, mas pra quem tá com problema de saúde como eu, né, é, quem já vem há 34 anos lutando, né, com dores diárias, né, quem tem pé torto congênito sabe, Que é uma dor diária, né, só agora, com 32 anos, foi que eu comecei, que eu consegui fazer o tratamento, mesmo assim, é, já corrigi mais de 50% do pé, tá, gente, e vou corrigir o restante, porque Deus tá no céu, então sabe que é dor todo dia, então, gente, às vezes um real pra pessoa, né, não é nada, Mas pra quem tá precisando como eu, é muita coisa, e o pouco com Deus é muito, ó, aí tá aqui as nossas folhagens, tá, que é tipo uma ramagem, você pode fazer ela maior, você pode colocar outra aqui, tá, gente, você pode acrescentar mais uma aqui, pode fazer a cor que você quiser também, e o que é que você vai fazer, ó, você vai pegar, eu vou com laranja, Laranja e vermelho profundo, ó, preencho aqui, ó, preenche normal, eu tô preenchendo com pituá, que são essas broxinhas, não tô usando diluente nem clareador, ó, é como se fosse folhinha, gente, É uma ramagem que dá pra você fazer em toalha de banho, dá pra você fazer em lençóis, é, forro de cama, ó, venho, Então, como é que vocês estão, gente, vocês estão bem? Obrigado aí a todos que estão compartilhando, a todos que vão doar, que eu sei que Deus vai tocar no coração de vocês, E vocês vão me ajudar, tá, gente, já vem me ajudando, tem que passar por esse vídeo, que Deus toque no coração também, que ajude, tá? Vocês conhecem já, o pessoal aí conhece a minha história, né? Boa tarde, Maria, tudo bom? E eu vou levar, gente, quando eu for operar, eu vou levar minha maletinha de tinta, tá, mesmo lá colocando gesso, mesmo lá, é, usando cadeira de rodas e tudo mais, Porque quando terminar a cirurgia, gente, ele já coloca um gesso, vocês viram, né, a última vez, é, lá na mesa de cirurgia mesmo, Ele já coloca um gesso pra o pé não voltar, então, lá mesmo, eu já vou tá pintando pra vocês também, mesmo operada, a gente vai tá com a nossa pintura, tá, Não pense que eu vou abandonar vocês, não, Deus vai me dar força e a gente vai fazer nossas aulinhas, ó, Agora, pessoal, o qual, agora o que é que falta? A parte do essumado, da sombra Ó, eu vou pegar aqui, ó, vermelho profundo, tá, ó, venho aqui na parte de baixo, ó, e jogo para cima e para dentro Esse vermelho, gente, é o que vai fazer o degradê das nossas folhas, tá, ó, joga, você joga para cima Boa tarde, dona Fátima, tudo bem? Ó, gente Tá vendo, ó, esse vermelho com laranja já fica lindo, esse é o vermelho profundo, tá bom? Quem for chegando agora é o vermelho profundo, aí eu venho aqui no pé delas, ó, como se fosse separando, ó, e vou jogando, ó, 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 vou jogando Para cima Ó Aí você acha tudo estranho Boa tarde, Thelma, boa tarde, dona Lídia Boa tarde a todos que estão chegando Gente, não pense que é porque eu vou operar, né, porque tô nessa luta arrecadando de real em real Que a gente vai perder a nossa alegria não, tá bom? Quero ver todo mundo animado, amém, meus irmãos? Quero ver todo mundo animado na mesma alegria, vamos? Achar a tristeza de lado, deixa Deus providenciar, né? Obrigado a todos, gente Aqui tá o Pix, ó Obrigado a todos que estão colaborando de coração Tá? Com o real Que tá passando pelo vídeo Que tá orando também, né, gente? Porque vocês sabem a luta, né, que eu já venho há 32 anos Hoje eu já tenho 34, né Só dois anos eu fiquei lá Naquela luta com o gesso, com a órtese que eu ainda uso Né, vocês viram o pé como tá Ainda tá bem inchado Deixa eu Deixa eu mostrar aqui, gente Só um segundinho, tá? Não saiam daí, não Ó Deixa eu mostrar aqui Ó Aqui, gente, ele fica Mais ou menos, né? A peça aqui ele já vai voltando Mas, ó, por quê? Ó Quando eu tiro Deixa eu só mostrar aqui rapidinho, tá? Ó Tá vendo como ele já tá voltando ao normal? Como era, ó Ó Como já tá torto, ó Aqui já fica inchando essa parte Tá vendo? E aqui é porque ela tem, gente Aqui dentro, ó Essa parte Deixa eu mostrar aqui, ó Ó Ela vem Com essa palmilha, tá? Que foi feita lá em Brasília ainda Naquela época Tá? Então por isso que ela apoia Ó Apoia melhor o pé Tá vendo? Então é uma luta, gente Mas Ainda é muita dor, né? Muito Dói bastante E quando usa a órtese Ela dói mais ainda Obrigado, gente Obrigado de coração aí Tá? Os Pessoal aí que colaborou Que tá colaborando Que vai passar E vai ajudar Tá? É um apelo que eu tô fazendo Né, gente? Mas Deus sabe de todas as coisas Tá bom? Ó Agora eu vou pegar o branco E a gente vai separar elas Tá? Agora vai fazer a luz Então você começa Pela De cima, ó Pincel número 12 Tinta na ponta, gente Tá? Na ponta, ó Amém, meus irmãos Sempre na fé, né, gente? Ó É, gente É uma luta, né, gente? É muita crítica também O pessoal Ah, não sei o quê Muitos Muitos às vezes, gente Não É Às vezes Quando você não ajuda Quando você vê um passando Por uma doença, né, gente? Por um problema como o meu, né? Que cada um sabe As dores Diária Que não é fácil Dor no osso Vocês sabem como é Às vezes A pessoa não quer ajudar, gente Dá uma palavra A hora Né? Mas tem muitos que criticam Não sei o quê Tudo mais E isso que tá passando por Um momento difícil assim De saúde Tudo coloca na mente, né? Fica com aquilo na mente E tem vezes que a pessoa mal levanta Mas aí a gente coloca Nas mãos de Deus, né? E ora pelaquela pessoa Tá bom? Ó Coloca aqui E puxa Para dentro Gente, esse puxado É a vantagem É o ápice da pintura, ó Coloca e puxa o excesso Para dentro Tá bom? Ó, como se fosse Folhinhas Tá? É um ramalhete Como se fosse Folhinhas Você vai pegar Uma isquinha Ó, um pouquinho Tira o excesso Na ponta do dedo E vem aqui no meio, ó Meio E dá Uma puxadinha Tá vendo? Ó, vamos lá Ó E eu continuo aqui, ó Na alta e baixa Para um lado Pego aqui Para o outro E vou varrendo para dentro Tá? Sempre varrendo Ó, para dentro E quando a prova Tá grande, gente Ela Quando a prova É grande, né, gente É luta Porque até a tela Do telefone Ainda deu uma trincada Esses dias Mesmo com película Mas amanhã É um testemunho, né, gente Amanhã eu vou estar aqui Testemunhando Para vocês Essa vitória Ó Puxo Linha do meio E aí a gente Dá só uma puxadinha Tá? Gente Olha aí Como já vai Aparecendo, né Aquela vida Então já Mas não Se você fizer Bem grandão Várias dessa Você pode pegar O risco De uma folha, gente Ó E aí você faz Essa técnica Pega Varre para dentro E isso vai lhe ajudando A soltar A sua pincelada A soltar A sua mão Ó Pego aqui E puxo Para dentro Ó Cuidado para não ir Até o meio A puxada Ó Vou fazendo a vírgula E puxo Mas eu não chego Na linha do meio Tá? Tinta na ponta Do pincel Ponta Eu venho E puxo E jogo Excesso Para dentro Venho aqui Puxo a pontinha Excesso Para dentro Aí o que é que a gente faz? Chega na linha do meio Com um pouquinho De tinta E vem, ó Linha do meio E para um lado Eu dou uma puxadinha Olha que ramalhete Lindo vai ficando Tinta de um lado A gente vai aqui Continua Puxo Vou varrer Para dentro Essa varridinha É muito importante Ó Puxo Varridinha Para dentro Puxo Varridinha Para dentro E aí, gente? Estão gostando? Quem aí já fez A primeira doação Gente, de um real De qualquer valor Quem fez aí Que Deus abençoe, tá, gente? Eu preciso muito mesmo Por isso que eu estou fazendo Esse apelo Vocês sabem que eu faço aula aqui Há cinco anos, né? Não sou de estar Pedindo Pedi a outra vez Que vocês me ajudaram a operar Porque foi vocês Vocês e Deus, né? Porque é Deus Que dá a vocês Então é vocês e Deus Se não fosse vocês Eu não tinha feito a primeira cirurgia Que já ajudou muito Né? Muito mesmo E agora eu vou finalizar, gente Essa é a última cirurgia O médico disse Que eu vou ficar bom Em nome de Jesus Tá? E eu vou estar aqui Contando esse testemunho Para vocês Eu vou gravar aquele vídeo Gravando o testemunho De vitória, né, gente? E você também aí Do outro lado, né? Que está me assistindo Desculpa, eu estou conversando muito Que tenha alguma dificuldade Que está passando por uma prova Né? Entraga nas mãos de Deus Confia nele Né? Eu nunca pensei Que aos 34 anos Eu ia poder Consertar os meus pés Ia poder usar um sapato Né? Mas Tudo é no tempo de Deus Né? Hoje eu estou com 34 anos Mas a promessa de Deus Na nossa vida Ela se cumpre Pode passar um ano Dois, dez, vinte Mas aquilo que Deus promete Na nossa vida Sempre Ele cumpre, tá, gente? Não importa o tempo Para Deus não existe tempo, né? A gente que às vezes é ansioso Né? Então Aguenta um pouquinho aí Entrega nas mãos de Deus Que Deus vai Pegar a tua causa Tá bom? Vai cuidar de ti Deus cuida de todos nós Nós que somos fracos E errantes, né, gente? Olha lá E eu puxo aqui A penúltima folhinha Aí você vem mais de um lado Do pincel, gente Ó Mais de um lado do pincel Pega aqui e vem Andei o meio Eu pego aqui um pouquinho, ó Do excesso E dou uma varritinha E vai ficando esse ramalhete Né? Você pode fazer em outro Professor, eu posso fazer Em outros tons Posso fazer mais folhinha Aqui para cima Pode, gente Você pode fazer Tipo várias Bem grandão Só ele Já está bom Tá? Depois eu vou ensinar Aqui, ó Você fazer mais Se você quiser Acrescentar mais alguma coisa Eu vou ensinar Você acrescentar Tá bom? Amém, meus irmãos Ó Vamos lá Então eu pego aqui De cima Aí você vem da primeira Para a última Tá bom? Tinta na ponta E vem E joga para dentro Aí eu venho do outro lado De um lado Eu já venho do outro, ó E vou varrendo Para dentro Tinta na ponta Eu venho E vou varrendo Para dentro Aí eu já venho para o outro lado Puxo E vou varrendo para dentro Chego na ponta Para um lado Para o outro Para o outro E varre Para dentro Pego aqui Um pouquinho de tinta De um lado Do pincel Sigo uma linha Do meio E aí você dá uma puxadinha Ó Do excesso Para cima E aí Gente O que vocês acharam Gente Aí pronto Já está aí O seu Ramos Já está lindo Tá Mas caso Que eu sei Que vocês são exigentes Vocês quiserem Gente Vocês podem fazer O que, ó Com o próprio Branquinho Com o próprio Branquinho Você pode, ó Pegar O branquinho Só um minutinho Tá, ó E fazer isso Gente, ó Tinta de um lado Do pincel Trabalha um lado Do pincel E você vem, ó Uma Duas Duas Três E quatro Ó Uma Duas Três E quatro Uma Duas Três E quatro Você pode fazer Entre esses Meio dela, ó Caso queira, né Se você Quer incrementar Alguma coisa Mais Uma florzinha Bem feitinha Com calma Com o lado Do pincel, ó Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Aí vem aqui, ó Vai subindo Um Dois Três Quatro Bem bonitinhas Com delicadeza Uma Duas Três E quatro Uma Duas Três E quatro Caso queira, tá Não é obrigatório Porque ele já é um ramo lindo, né Um raminho Uma coisa simples Que você pode esticar ele Fazer Por exemplo, você pode fazer Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete, oito E botar uma na ponta Pode fazer dez Pode fazer vinte Depende aí o tamanho Por exemplo Se é um forro de cama Né Então você pode fazer várias Depende o que você vai Fazer Né, ó Pega um pouquinho Do amarelo Ó E no meio Você coloca Ó Ó Olha aí, gente E aí O que vocês acharam? Se vocês gostaram Algo simples Não é, gente Que não Qualquer pessoa consegue fazer Né Algo simples Que você pode fazer De outras cores Pode fazer Emendar aqui Com outras cores Com vermelho Com verde Qualquer cor Gostaram? Obrigado, gente Obrigado a todos aí Que estão colaborando Também, tá, gente? É Peço Encarecidamente É Que Deus abençoe a todos Tá Obrigado quem tá curtindo Também Compartilhando E até Uma próxima aula Quando Deus permitir Tá bom? Deus abençoe Tchau 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 Tchau